Salve galera da Integral TV! Eu, Renato Carino, estou do lado do meu amigo gigantesco, monstruoso, pesadíssimo, Fábio Giga. Sabe onde nós estamos? Nós estamos em Santo André, Academia Nautilus, berço do old school na década de 90 e 2000. Daqui nasceram grandes estrelas do esporte que você conhece ou que deveria conhecer. Mas, também tem uma particularidade aqui nessa academia. Foi a academia que nós, eu e o Fábio Giga, nascemos aqui no fisiculturismo. Giga, o que a Nautilus representa dentro da tua vida em relação ao esporte? Aqui é onde tudo começou. A primeira academia que eu pisei foi aqui. Quem treinava aqui quando você chegou? Quando eu cheguei aqui tinha Edson Prado, Paulo Lima, Adolfo Costa, que dava personal aqui, Marcos Lenz. Só gigante. Só perna, só tinha atleta, só tinha atleta. Atletas conhecidos e anônimos. E anônimos, é. Eu me recordo, a primeira vez que eu entrei na Nautilus, eu subi essas escadas aqui, ó. Primeira vez, nessa mesa de supino, essa mesma mesa de supino, estava Edson Prado. Mostra a foto do Edson Prado aí depois pra galera. Maurício, ele estava sozinho, Giga, sozinho, fazendo supino reto com 90 quilos de cada lado. Quase que eu subi a escada. Voltou. E voltei de volta e falei, rapaz, essa academia não é pra mim. Essa academia é pesada. É pesada. Pra mim também. A primeira vez que eu pisei aqui, que eu fui ali fazer a inscrição, a hora que eu pus o pé na recepção, como aqui tinha muito atleta, também tinha atletas basistas, né? Os powerlifts ficavam lá embaixo. Lá embaixo. Quando eu cheguei, meu, aquele barulho de ferro batendo. Vai, vai, vai. Uma barulheira. Cara, eu olhei assim e falei, caralho. Eu falei, essa é a academia, hein? Aqui eu entro pequeno e saio grande. Exatamente, porque o barulho era esse vencedor de ferro batendo. E você olhava pros lados, era só atleta ou entusiasta do esporte, assim. Você não via pessoas normais treinando. Era só gigante. Galera realmente focada. Foi realmente uma experiência, assim, né? E o leg press que tinha lá? Tinha um leg press aqui, soldado. Você não tinha como tirar a anilha com no mínimo 300 quilos. Você tinha que começar com 300 quilos. Dali pra frente dava pra colocar peso. Você podia aumentar. Tirar menos de 300 não fazia. Então já ficava pronto. Porque era tanto o mamute que treinava aqui, pra não ter que ficar desmontando, montando. Então o leg já ficava com 300 quilos soldado. Era soldado, não dava pra tirar. Então você começava a primeira série com 300 e ia aumentando. Era o famoso leg no ticket. Leg no ticket. E os dumbbells? Dumbbells não é esses dumbbells bonitinhos dessas redes de academia, não. Dumbbells de anilhas mesmo. Com 64 quilos selados. 64 quilos cada dumbbell. O dumbbell era tão largo que você tinha que pegar aqui pra fazer. Essa academia tem história. Tem. Qual é o objetivo desse vídeo hoje, galera? O Maurício vai mostrar um pouco da academia pra vocês conhecerem o que é uma academia berço old school. Mas o old school é o treinamento que funciona. Giga? Com certeza. Acho que o tempo passa, passa, mas a verdade é que o old school ainda tá presente no dia de hoje. Eu tenho muito que você fugir. Você vê milhares de novas metodologias sendo aplicadas hoje, mas a verdade é uma só. É ferro, é força. É lógico que você tem que pregar técnica, lógico. Mas o old school prevalece até hoje, sempre vai prevalecer. Também concordo. Esse ano de 2018, pra mim, foi um aprendizado. Todo ano a gente aprende no esporte, né, Giga? Todo ano a gente aprende alguma coisa. E quando a gente tá em preparação, você sempre extrai algum aprendizado. Esse ano eu tive um aprendizado. Eu tava treinando muito em máquinas e muito em cabra. Aí o Carlão, o Carlos Tomaioro, o nosso chefe, ele é um grande treinador, um dos treinadores que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Ele falou, não, não, eu treino com ele e ele falou assim, vamos esquecer um pouco desse negócio de máquina e vamos pro fundamental. Supino, crucifixo, agachamento, leg press, vamos pro funcional. E eu percebi melhoras no meu físico. Não tô dizendo que máquina faz mal, mas eu tô dizendo que o old school, o treinamento de força com pesos livres, precisa estar presente no seu treino. Você não pode abandonar. É a base, né? É a base. Eu acho que as máquinas você pode lapidar o seu músculo, mas pra você construir, pra você ter uma base sólida, são os pesos livres, com certeza. Eu até também um dia fui treinar com o Carlão e ele falou, não, 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 eu não gosto de máquina não. É? Vamos treinar livre, eu olhei e falei, não, eu não gosto de cabo. Fui treinar ombro com ele. Tudo foi peso livre ou máquina articulada com dump, com anilha. E realmente ele tem essa... Porque ele é o Carlão também da nossa época, né? É fisioterapeuta. Manja muito de treino. Tirei muito. Muito, muito de treino. E o Cid já fiz consultoria com o Carlão lá no passado. Fiz consultoria com o Chef, manja muito. Ele foi uma das minhas inspirações. Tem que até deixar uma particularidade aqui, porque eu já conversei com ele isso algumas vezes. O Carlão foi um dos percussores com o YouTube de mostrar treino. Na época não era essa grande massa que acompanhava o YouTube, mas o Carlão foi um dos primeiros a começar a filmar treino motivacional, ele e o Dodo, que era o parceiro dele, e foi um dos caras que eu vi treinando, que eu falei, caramba, esses caras são bons. E aí aquilo me incentivou, fui atrás do Carlão pra fazer uma presença com ele. Então até hoje eu falo, imagina Carlão, se fosse hoje. Com o poder que o YouTube, o poder que a rede social tem hoje, você fazendo aqueles treinos, cara, você ia ser o rei do YouTube hoje. Ia ser o rei do YouTube, porque ele fazia grandes treinos, baita de um shape e manjava muito em treino. Muito, muito. Manja, né? Ele e o Dodo eram referência pra nós em shape, que era um shape muito bonito, muito estético, era uma linha bonita, você olhava cedo e ficava impressionado. Os treinos desse cara eram matador. E o Carlão tem essa experiência como profissional de realmente fazer treinos muito técnicos. Isso, cara, pra mim, que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Acompanhei muito mesmo, foi muito legal essa... Então ele foi um dos precursores do YouTube aí, dessa galera maromba de postar treino. Agora eu vou fazer uma fofoca aqui, que o chefe vai ficar bravo. Carlão treinava, entrava em preparação, fazia dieta, desidratava, ficava no shape pra ir pra balar. Ele ia pras festas. Ele não ia pro campeonato, ele ia pras festas. Lembra? Chegava no campeonato, chegava na festa do avesso, tomando água ali. Quando ele tirava a camisa, todo mundo... É, Carlão. O Carlão botava o shape pra ir pras festas. É, sabe que eu também ia pras festas junto com ele. Eu fazia a mesma coisa. Fazia a mesma coisa, eu falando, viu? E é verdade, eu esperava amanhecer pra tirar a camisa e eu aqui tirava o teu. Não, 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 não. Não, 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 os cara desidratava, entendeu? Car bumping, fazer car bump também. Aí tava ali, ó, daqui a pouco... Não parava a festa toda. Não parava, não. Você quer parar a festa também? É, vem pros caras. Treino de peito hoje? Bora, vamos fazer o treino de peito. Livre. Pesos livres. E depois, enquanto o treino vai rolando, o Maurício vai mostrar algumas imagens da Nautilus. A Nautilus lá embaixo tem uma coleção de troféus. Vamos conhecer o dono da Nautilus, Henrique. Um dos caras que fundou o fisiculturismo a nível de competição aqui no Brasil. Pegar uma TV é isso aí, é um conteúdo diferente pra vocês. Vamos? Vamos, bora. Uma dica pra você que quer aprender a jogar os pesos aqui. Não levanta os pesos com o braço. Utiliza as pernas. Eu vou deitar e quem vai impulsionar esses pesos aqui serão minhas pernas. E aí E aí E aí Os primeiros treinos que eu fiz aqui de peito, Eu tava naquele primeiro supino ali. Querendo treinar igual louco, né? Pesos tava assim, ó. No supino. O pai do Henricão chegou, senhorzinho. Ó, meu querido. Faz mais devagar, você vai queimar todos os seus músculos desse jeito. Não, o pai do Henricão é valendo, né? Ele passava aqui, ó. Ele parecia o mestre dos magos. Ele saia da terra, senhor. Ele saia assim aí. Ele via alguém fazendo a coisa errada, ele chegava, já... Chamava. Corrigia. Eu não esqueço disso nunca mais, cara. Eu fiquei nem um frenético no supino que falou, garoto. Só que calma. Você vai queimar todos os seus músculos. Os conceitos, né? É isso aí. É o dia a dia. É o dia a dia. Pesado, tá pesado. As dumbbellzinhas de 44. Um tiozinho, tá pesado. O professor Henrique, depois a gente vai conversar com ele, dono da Nautilus, foi um dos fundadores do fisicoturismo no Brasil. Quando a gente começou a pensar em competições, ele foi uma das pessoas que organizou. Então, se nós estamos hoje competindo, nós devemos muito a esse homem aqui, ó. Muita história pra contar. É o moeiro. Uma briga. Grande recalma. Bora. Vamos. Isso aí. Tá forte, hein, Xé? Bora. Acho que o ar aqui dessa academia me inspira. Me inspira. Me inspira mesmo. É verdade mesmo. Você treina numa academia desse jeito, você te remete a muita coisa e te inspira você a a dar o seu melhor. Vamos, 56. Bora. Ele alongou, velho. Ele aqueceu com isso aí. Ele aqueceu. Ô, Gui. Ele aqueceu com esse peso, não aqueceu? Deixa eu ver. 48. 48, ele vira assim, ó. Tá, tá simples, né? Tá simples. Vamos aumentar isso aí. Dando sequência aqui no trabalho de peitoral, a gente vai descer um pouco o banco, trabalhar um ângulo diferente pra pegar novas, outras fibras musculares. Pode dizer que ele não vai tá reto, mas também não vai tá 45. Vai tirar a carga do ombro, né? 30 graus. 30 graus. 30 graus. A gente tira a carga do ombro, mas trabalha fibras que não estão nem na região superior nem na região baixa. Então você dá um estímulo diferente pro peitoral, né? Trabalha num ângulo diferente. E a ideia aqui do Giga é a gente começar pelo que a gente terminou no inclinado. Então o primeiro peso é 48. Eu invento cada um. Vai. Vai. Brutalidade, pai. Aqui é a brutalidade. Não de um estou na cabeça pra treinar com esse dinossauro, pra treinar com aqueles dinossauros. Eu, pobre senhor de 42 anos de idade, estou fingindo pra quê? O tiozão tá forte pra caralho. É bom nesse banco? Ele é soldado. Como ele é soldado, você sabe que daqui você não passa. Ele é soldado. Temos que progredir o peso do Giga. O Giga vai com 52. 56kg na próxima. Aquele dumbbell de 64kg que tinha aqui, eu acho que ele estava escrito ali ó, para Fábio Giga. 52kg. Talvez para você, sem perder 2kg não seja muito peso, mas para mim é. É um desafio. Os pesos não estão relacionados ao que o seu amigo faz. Está ligado ao seu limite. Mas é uma delícia você se desafiar. É uma delícia você se desafiar. É uma delícia você buscar o seu limite com segurança. Olha o meu parceiro ali. Na hora que eu levantar esses pesos, meu parceiro vai estar ali atrás para me ajudar. Eita, lasqueira do pé da goiareira. Bora. 1, 2, 3 e já. Bora. Deu. Isso. Rozinho, vamo. Genalte os caralho. Bora. Mais uma. Bora. Mais uma. Perfeito. Isso. Uhul. Valeu, irmãozão. Obrigado, irmão. Vamos para os 56kg para o Giga aqui. Que caceta. Da. Uau. Quiçamos. 6, 7... 1, 2, 3... 2, 1... 1... 6! 2... 3... Se tivesse mais fazia, 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 hoje estou inspirado. Isso Renata, bora! Bonito de ver, Renata, vamos? Isso aí xixi. Fiquei difícil pra fazer. Bom galera, partimos agora pro famoso supino reto, um dos grandes construtores aí de peitoral. Exercício com a barra livre, treinamos intenso com bastante peso lá e viemos pro supino agora. Muita atenção, muito cuidado ao treinar com barras livres. A chance de se lesionar é muito grande. Então tenha sempre o profissional te orientando pra que você faça da maneira correta. Ok? Bora, já fiz minha primeira. O supino daqui te empolga. É legal porque eu e Giga, nós somos de uma geração old school. Eu, Giga, Carlão. Então esse tipo de local aqui, algumas pessoas de repente falam assim, ô Renato, mas você está todo sujo. Cara, é se sujar com os ferros. É conexão com o aço, com o metal, consciência corporal nos exercícios, mas muita vontade. Então isso aqui dá mais vontade. Isso aqui anima, gente. Música Meu irmão, pra aguentar um treino pro Fábio Giga, mais meia dose de ego, meu irmão. Chamou reforço. Chamou um reforço aqui, mas olha, só meia. Eu já tinha tomado uma antes, só meia aqui, mas velho. É que está muito bom. E eu não quero perder o pump do treino. Aí isso aqui vai me ajudar. Também quero. Hoje merece. Hoje merece. Treinar na raiz aqui. Merece, merece. O que é isso? O que? Sabor. De limão, né? Meu, uma delícia. Eu só pegava o de maçã verde, aí o cara não falou pra mim, prova o de limão. Uma delícia, velho. Adorei. Música Como o Giga está fadigado, ele vai fazer só com 50kg que ele está fadigado. Música 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 Partimos agora para o crucifixo reto com o halter. Esse é um exercício que recruta demais as fibras musculares do peitoral. Recruta muito mesmo. Porém... É um exercício que poucas vezes as pessoas fazem hoje na academia. Está meio esquecido. Por quê? As pessoas procuram fazer no crossover ou na máquina. Você não vê muita gente fazendo reto. Mas é um exercício muito bom para recrutar as fibras. Giga, o que você falou é muito bem observado. O formato do meu peitoral não estava me agradando. Aí o que acontece? Eu falei assim, está faltando algum exercício. Eu troquei o voador máquina pelo crucifixo. Cara, mudou o formato. Essa parte aqui lateral abriu. O treino ficou mais expandido. Outro desenho de peitoral. É assim mesmo. Ó, eu posso tirar qualquer exercício do treino de peitoral, mas o crucifixo eu não tiro. Ele recruta demais as fibras. Principalmente na hora que você abre, 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 abre. Sabe? Você tem que fazer um... Você tem que segurar o peso de verdade. Né? E é outro aconselho. Cuidado, que é um exercício difícil de fazer. Não dá para colocar muito peso. Aqui você não consegue grandes cargas, porque você vai trabalhar com amplitude. Então tem que ser com muita prudência esse exercício também. É. A gente está fazendo aqui com um dumbbell de 22kg. Abrindo aqui, mesmo porque já é o quarto exercício. Como eu disse pessoal, a Nautilus tem uma história muito bonita no fisicoturismo. Essa academia e uma outra academia chamada Espartaco em São Paulo, foram as precursoras do fisicoturismo aqui em São Paulo. Foi dali que nasceu o fisicoturismo, as competições, os primeiros bodybuilders. Maurício vai passando aí para vocês e vai mostrando a imagem dos vários troféus que a academia ganhou numa época que quando o atleta competia, ele competia representando uma academia. E aí esses troféus são os troféus que a Nautilus foi vencendo como a grande campeã da noite entre as academias do seu grupo de atleta. Olha que legal pessoal, as academias tinham times de atletas. E esses times chegavam lá vestindo a bandeira da academia, competindo por ela. E no final tinha a grande equipe da noite, a grande vencedora. Eu tive orgulho de fazer parte da equipe Nautilus e conquistei aqui duas colocações, dois segundos colocados aqui por essa academia. Então essa academia eu tenho um carinho muito grande por ela. Pessoal, treino finalizado. Como é que está o peitoral? Estralando. Estralando. Destruído. Destruído. Alguma máquina faria isso que você fez hoje? Não. Você teria que treinar muito mais exercícios, teria que fazer um treino longo. Aqui a gente fez um treino bem curto. Quatro exercícios. Com bastante peso, bastante intensidade. Realmente você sente a diferença. Amanhã no peitoral bombado de sangue. Amanhã vai estar todo arrebentado, todo muído. Pessoal, nós terminamos esse vídeo com as palavras do professor Henrique. Uma pessoa que eu e o Giga admiramos muito. Um dos fundadores do fisiculturismo no Brasil e um dos principais aqui em São Paulo. Um recadinho dele para vocês. Pessoal, boa tarde. E agradeço aos meninos aqui. Vê-los novamente treinando aqui com a gente. Começaram aqui. É muito bacana. São esforçados. Eu acompanhei o treino deles. Fiquei feliz de vê-los treinar com a intensidade que sempre foi proposto a eles. Então realmente o que voga no treino é isso. Treinar muito. Então os atletas iniciantes chegam e perguntam. Nossa, o que os atletas tomam para ficar tão grande? Eu falo. Eles tomam uma grande atitude. A atitude de treinar e se alimentar. Então realmente é o treino com bastante intensidade, bastante foco. É isso que vai dar uma determinação. Vai determinar o físico dele. Volume, qualidade. Isso aí. Treino com intensidade vai dar a diferença. Então um bom treino para vocês. Um abraço a todos. Um abraço.